Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo para a gente curtir mais um fim de semana incrível. Hoje, aqui em Valinhos, no Orquidário Orquídea e Companhia, que fica na rua Paiquerê, número 1600, Jardim Paiquerê em Valinhos, para o quarto festival de orquídeas do Orquidário Orquídea e Companhia. Olha que lindo, já estou aqui bem cedinho fazendo esse vídeo para vocês, para que vocês se preparem e venham para cá. Hoje, dia 9, sábado, começou às 9 da manhã e vai até às 18 horas e amanhã, domingo, dia 10, das 9 da manhã até às 13 horas. Então, bora para a gente curtir. Eu já vou mostrar aqui, a gente acabou de abrir as portas e eu vou mostrar para vocês tudo, tudo de mais lindo que tem aqui no quarto festival de orquídeas do Orquidário Orquídea e Companhia. Eu vou começar aqui da porta mostrando tudo que tem para vocês. Lembrando que hoje estão aqui Orquidário Chacarabela Vista, Orquidário Dubresca, Mundo NPK, Leila Flores e todas as orquídeas maravilhosas do Orquidário Orquídea e Companhia. Mais um bando de coisa legal. Agora, por exemplo, eu vou mostrar para vocês esse paredão aqui, que se eu não estou louca, isso aqui é tudo bromélia. Olha que bonito. Todas essas plantas, o Rafa, a família Orquídea e Companhia tem para mostrar para vocês aqui. Olha que bonito. Lindo, né? E logo em seguida, nós temos o painel de falenopsis, que o Rafa sempre monta. Olha que legal, que lindas. Pessoal que gosta de fal, uma mais linda que a outra. Eu vou passar os preços para vocês, tá? Então, essa fal aqui, lindona, que você está vendo, está R$ 50,00. Essa aqui, também R$ 50,00. Essas daqui, R$ 55,00. Toda essa linha de cima aqui, R$ 50,00. Todas essas faldas. Na realidade, a linha é bem comprida, tá? Vem desde aqui. Essas daqui, as primeiras, estão R$ 35,00. Essas aqui embaixo, R$ 25,00. R$ 35,00. Amarelinha, R$ 35,00. Bom dia, o pessoal já chegando aqui. Olha o povo já chegando aqui para curtir com a gente. Que gostoso, que legal. Lá em cima, falenopsis de R$ 35,00. Estão vendo as amarelinhas. Vamos ver aqui. R$ 25,00 essas. Tem falenopsis para todos os gostos e para todos os bolsos aqui no Festival de Orquídeas. No quarto Festival de Orquídeas do Orquidário Orquídea e Companhia. Olha essa, que graça. R$ 75,00. Olha só. Quanta flor. Uma falenopsis só. Olha essa, que diferenciada. Essa está R$ 95,00. R$ 75,00. Olha a cor dessa. R$ 75,00. Essa é igual a que o Rafa me deu. A cascata, né? R$ 100,00. Linda, 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 linda. Olha, para quem gosta de falenopsis, não falta falenopsis aqui no Festival de Orquídeas do Orquidário Orquídea e Companhia. Não esquece hoje, eu e o Francisco Deusvando esperamos por vocês, com todo mundo que está participando aqui, até às 18 horas. Vem para cá para a gente curtir, dar muita risada, fazer bagunça, ver planta. Ai, vai ser uma maravilha. Logo aqui na frente, o Rafa já monta para a gente uma mesa bem legal de orquídeas aqui. Aqui é denfau. Dendróbium híbrido, né? Denfau é ruim de falar. Olha que lindas essas plantas. R$ 20,00. R$ 20,00. Oncidium ectante. Tulumia. Tulumia? Os dois, né? Os dois, né? Olha, o Rafa já está aqui. Rafa. Bom dia para o pessoal. Aqui, olha. Já está tudo funcionando, é só vir para cá, certo? Desde ontem. Desde ontem. Bastante coisa florida. Hoje até às 18. Hoje até às 18. Amanhã. Manhã das 9 às 13. Então corre, olha. O horário está um pouquinho mais curto. Olha lá na mesa, na pontinha. Ah, é. Eu não mostrei. Essa pontinha aqui, olha. Está na pontinha. Cadê? Lá. Aqui, olha. Essa aqui, olha. O sorteio. É, o sorteio para de hoje. Já foi sorteado uma ontem. E isso, você vai chegar aqui e vai preencher uma. São nove itens na cesta. Preencher o cupomzinho. Qualquer compra que você fizer, se você fizer em três lugares, quatro lugares, são quatro cupons. Está vendo só? E ainda concorre. Vem buscar a cesta. Eu vou mostrar a cestinha inteira. Até amanhã, ou quem é ganhador de amanhã, pode passar durante a semana. A cesta fica guardada aí. E é uma cesta bonita, né? Nove itens. Tem planta, tem substrato. Tem um spagnum, tem uma muda de Bratleia, uma Phaleanopsis, um adubo Osmocote, um NPK, de floração e um inseticida. Está bonito, está bonito. E um vaso também. E a cesta, só a cesta também é linda. São dez itens em total. Lindo. Então vem para cá, a gente já sorteou. Vem para cá, vem ver, está muito bonito. E tem mais duas cestas aqui para você concorrer. Vem para cá. Vamos ver aqui as bonitinhas. Os tolúmias, equitante, os dois. Tem amarelinha, tem rosinha. Gente, vem com roupinha fresca, hein? Eu já estou suando, está vendo? Ó. Quente que está. Mesmo tendo chovido ontem, está quente. Laranjinha. Deixa eu interromper, Vã. Aqui, agora eu trouxe para a cesta. Ah, cesta aqui, gente. Olha que coisa linda. Olha só. Olha só. Linda a cesta. Linda, linda, linda. Vem para cá. Vem concorrer a essa cesta linda. Se vier hoje e amanhã, concorre na de hoje e na de amanhã. Todas as tolúmias, oncídio, equitante. Deixa eu mostrar essa daqui que está bonita. Não está? R$ 25,00. R$ 25,00. Olha que graça. As mini falenopsis. As mini falenopsis, que estão aqui, estão R$ 20,00. Ai, que gracinhas. Olha que pequena, medeço. Olha que miúda. Tão pequenininha, já florida. Olha. Que graça. R$ 20,00. Olha quanta, gente. Olha quanta. Tem planta ornamental. Eu não manjo de nome de planta ornamental, mas olha que bonito. R$ 25,00. Cactos. Temos cactos aqui também. Arranjos de cactos por R$ 30,00. Esse arranjo aqui no vidro, olha que lindo. R$ 100,00. Muita, muita coisa legal, legal. Nessa outra bancada, nós temos catleias. Aqui a Remo Prado. Tão famosa, tão conhecida. R$ 60,00 a Remo Prado. Olha essa amarela aqui, que linda. R$ 70,00. Essa cor de rosa. R$ 60,00. R$ 60,00. Todo mundo chegando. Olha que legal, gente. R$ 60,00. Botões para abrir na sua casa. R$ 60,00. Olha que linda é essa. Olha o tamanho dessa planta. R$ 60,00. R$ 60,00. R$ 60,00. Olha que legal. Quanta catleia bonita. R$ 60,00. Olha aqui os botões. R$ 60,00. Dendróquilum. Dendróquilum. Acho que esse é o... Cobiano. Floridíssimo. R$ 35,00. Deixa eu ver. Ó. Essa é a bancadona de catleias do Rafa. Deixa eu ver. Ah. Olha que lindo, gente. Essa bromélia. Olha isso. sempre tem aqui no Rafa, né? Sempre tem aqui no Rafa. Muita bromélia. Muita coisa legal. E agora eu vou mostrar para vocês quem? Orquidário Chácara Bela Vista. Mais uma vez aqui no Festival de Orquídeas. Do Orquidário Orquídea e Companhia. Deixando a gente muito, muito feliz. Tem matinho. Olha os matinhos, gente. Leptots. Essa daqui eu acho que é a Unicolor. R$ 30,00. Olha isso aqui. Barbocela. R$ 35,00. Olha que graça. Isso aqui é uma Pleurotaris. Acho que é a Obitusa. Acho que é essa. R$ 35,00. Olha a tolceirinha florida. Olha quanta. Olha aquela tolceira, gente. Que incrível. Ó um sídium. Por R$ 35,00. Olha os toquinhos de sofronites. R$ 80,00. E a tolceirinha. R$ 80,00. R$ 50,00. Olha o tamanho dessa. Florida. Aqui em cima, por R$ 35,00, as tolceirinhas. Aqui está a amarelinha. Ó, mete-se os matinhos, mamãe. R$ 35,00. R$ 80,00. R$ 35,00, Isabélia. Olha aqui. R$ 35,00, R$ 35,00. Olha que graça. Capanêmia. R$ 35,00. Olha essa tolceira. R$ 120,00. Ai que linda. R$ 35,00 os oncídiums. E mais, todas as espécies que o Orquidário Chácara Bela Vista traz aqui para a gente. Meus amores, já chegamos. Tudo bem, lindezão. Aqui tem você, minha querida. Tudo, graças a Deus. Eu falo um oi para todo mundo. Oi, tudo bem? Está vendo? Os amigos, a gente vem curtir. Com certeza. Saudade de você, lindão. Eu também. Não some, tá? Tá bom. Para a gente poder fazer foto. Curtir bastante. Ai, como eu amo estar aqui. Tudo bom? Tudo bem, gente? Tudo jóia. Bom dia. Está toda marcada. Ai, não tem problema. É amor. É amor. É a marca do amor. Ai, que gostoso. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui um pouco das espécies. Vocês sabem disso, o Orquidário Chácara Bela Vista é especialista em espécies. Perdi o fôlego agora. Olha o que eu achei aqui do lado. Ai, gente. Olha a quantidade de cicnoxis que o Orquidário Chácara Bela Vista trouxe. Plantas floridas por R$35,00. Olha essa planta. Dá para ver? Ai, eu vou mostrar para vocês. R$35,00. Meu Deus do céu. Vou virar aqui um pouquinho para eu mostrar melhor para vocês. Mais uma amostra. Aqui, ó. R$35,00. Meu Deus. Olha aqui, tudo com botão. Que coisa mais linda. Olha aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Dá um beijinho aqui para a gente falar oi para todo mundo. Muito joia. Já chegou, está todo mundo aqui logo cedo. Estamos aqui. Obrigada. Obrigada a você, meu amor. Olha aqui. Esse catacétum está... Acho que está R$35,00 também. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui essa amostra. Olha a cor dessa flor. Tudo R$35,00, gente. Tudo R$35,00. Tudo R$35,00. Olha isso. Que escândalo. Olha aqui. R$35,00. Olha, tem certopódium. Por R$25,00. Ah, cirraeóides. Lembra aquele que eu mostrei para vocês? Que o meu saiu escurão? R$35,00 também. Olha aqui. Que lindo. R$35,00. Muito catacétum. Tudo com botão. Ou já abrindo a floração. Galeandra. Galeandra. Clovesia rosa. Clovesia varcevix. Clovesia ruseliana. Que mais? Clovesia grey sidan com mormons. Clovesia glauco glossa. Muita planta. Olha que lindo. E o preço da Chácara Bela Vista, né? R$20,00. R$20,00. Olha aqui. R$35,00. Aqui, olha. Mais espécies. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Todos nessa parede aqui por R$35,00. Olha o pilhato. Que coisa mais linda. Olha isso aqui. O pilhato mais R$60,00. Tá? Esse daqui. R$60,00 também. O restante tudo R$35,00. Agora ficou torto, né? Assim ficou melhor. Olha que graça essa planta. Linda, 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 linda. Olha essa parede, gente. Olha isso. Hum, mais linda que a outra. Meu Deus do céu. Muita espécie. Muita espécie. Catleia Varneri. Por R$30,00. Amuda. Tenebrosa. Por R$30,00. Amuda. Amuda boa. Aqui. R$30,00. A planta. Varneri Concolor com Albusens. Lélia Purpurata Cárnia. R$30,00. Catleia Nobílor Cerulia versus Cerulia IP. R$50,00. Olha aqui. Muita espécie. Lélia Purpurata. Catleia Intermédia com Granulosa. R$25,00. Catleia Nobílor Rubla com Cerulia. R$100,00 a mudinha. Ai, as microlélias. Lélia Lunti Delicata. R$35,00. Olha isso aqui. Affe Maria. Nossa Senhora. Olha isso aqui, gente. Estão vendo? Misericórdia. Quero todos. Quero todos. Quero todos. Quero todos. Muitas espécies. Catleia Gemini tem aqui. O que mais tem? Catleia Ludigese por R$25,00. Muita, 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 muita espécie aqui no Orquidário Chácara Bela Vista. E aqui do lado, logo grudadinho, quem que está? A galera da Mundo NPK. Mundo NPK sempre aqui também prestigiando o evento. Com tudo que tem de melhor aqui. Adubos. Porta adubo. Olha quanto porta adubo tem aqui. Pacotinho de porta adubo. Pacotinho de porta adubo. Tem alguém aqui atrapalhando meu caminho aqui. Entende, pessoal? O povo trabalhando. Olha lá. Biobocache. Osmocote. Todos os adubos da fabricação da Mundo NPK. Manutenção, micronutrientes, enraizamento, crescimento. Olha aqui, gente. Quanta coisa. Vaso plástico. Do transparente. Do marrom cuia. Amarril. Aquele belzinho de gotejamento para a sua planta não ficar seca. Bandejas. Amarril de rolo. Amarril fracionado para você levar. Aste de pendurar. Vazinho pequenininho. Etiqueta. Um outro amarril aqui menor, branco. Duzentos e cinquenta porta adubos por cento e vinte e cinco reais. Cem porta adubos por setenta e cinco reais. Sessenta porta adubos por quarenta reais. Doze porta adubos por dez reais. Dá para comprar ou não dá porta adubo? Dá. Esfagno. Um por quinze, dois por vinte e cinco. Olha que pacotão. Preparado para a rosa do deserto. Quinze reais. Esse substrato aqui é de casca. Acho que é de casca de castanha do Pará. Dez reais. Olha que pacotão. Dez reais. Preparado para orquídeas. Esse aqui já é um mix bonitão. Quinze reais. Para orquídea, para orquídea. Esse daqui eu nunca sei o que é. Esse é vermiculita e perlita, hein? Qualquer uma, qualquer outra. Esse daqui. Está dezoito ou dois por trinta. Casca de macadâmia está com carvão e sem carvão. Tem as duas. Quinze reais. Olha os cachepôs, gente. Quanto cachepô? Olha que lindo. Quinze reais o grandão. Treze reais o médio. Dez reais o pequeno. Oito reais o mínimo. Quinze reais esse daqui. Quinze reais. Cachepô quadrado. De parede. Esse daqui vou chutar que está quinzão também. As cascas já de sanção do campo já cortada. Toquinho. Três tocos por dez ali. Olha que lindo. Lindo, né? As bolachinhas. Cinco por dez. De sanção do campo. Olha o sacão de substrato para você poder levar. Os plugs excelentes para a gente fazer o plantio de mudinhas novas. Olha, já tem adubo na trouxinha. Que legal. Muito adubo, muito defensivo. Olha isso aqui. Tudo que tem de bom, a Mundo NPK traz para você aqui no quarto Festival de Orquídeas do Orquidário Orquídeo e Companhia. E se você está atrás de vaso e de moringa, o Rafa tem. Olha que linda. Quarenta e cinco reais. Essa moringa é linda demais. É de lascar. Olha esse vaso que bonito por quinze reais. Esse maiorzão por vinte. Olha isso aqui. Grandão, né? Vaso eu chamo de boca treze. Excelente para a maioria das plantas. Sete reais. Onze reais. Quinze reais. Cinco reais. Sete reais. Cinco reais. Sete. Dez. Olha quanto vaso. Você que procura vaso cerâmico. Mais haste para pendurar. Aqui, ó. Dezoito reais esse vazão. Trinta reais esse vazão. Ai, tem um ventilador aqui. Vaso de parede grandão. Quinze reais. Quinze reais. Esse daqui, média. Treze reais. Ai, tem um ventilador aqui. Está com calor. Olha aqui quantos. Treze, trinta. Muito vaso. Muito legal. Muito bonito. Vaso bonito, tá? Não é vaso mal feito, não. Tudo aqui no orquidário. Orquídea e companhia de valinhos. E agora eu estou chegando. Orquídeas do Bresca. O Bresca e a Nath estão aqui. Isso é muito difícil para mim. Ai, gente. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa flor. Cem reais. Olha isso aqui. Que coisa linda. São as amostras, tá? Para você poder comprar as plantas floridas. Meu Deus do céu. Setenta reais essa planta. Onde o Bresca e a Nath vão, não tem como a gente não se emocionar. Olha isso. Isso aqui deve ser uma clovésia com, sei lá com o que que é isso aqui, catacétum com clovésia. Deixa eu ver se eu consigo ver a etiqueta. Mormódia. Clovésia Rebeca com mormods. Olha isso, gente. Vou fazer minha thumb com essa planta. Linda, né? Ai, que medo de derrubar. Ai, que medo de derrubar. Olha as galeandras. Olha que espetáculo essas galeandras. Sessenta reais. Setenta reais. Sessenta reais. Cinquenta reais. Gente, que lindo. Cinquenta reais. Olha a quantidade de planta que o Bresca e a Nath trouxeram. Olha as galeandras. Olha o tamanho dessa galeandra, gente. Cinquenta reais. Cinquenta reais. Cinquenta reais. Cinquenta reais. Cinquenta reais. Cinquenta reais. Que coisa mais linda. Olha isso. Olha isso aqui. Que maravilha. Olha a cor dessa planta, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a flor dela pra vocês. Que ela tá virada pra baixo. Mostrou? Ó. Tão vendo? Que coisa linda. Linda, linda, linda. Olha essa daqui. Vermelha. Tão vendo? Olha que coisa linda. Essa é uma mormodes. Não consigo enxergar de onde. Mas é uma mormodes. Tá? Que ela tá longe, ó. Foi com o cabulá. Meu Deus. E a Nath tá aqui. Nath. Você trouxe remédio pra gente? Tem muita coisa linda. Tem muita coisa linda. Gente, as galeandras estão incríveis. Nath. Olha a devoniana, gente. Olha o tamanho. Olha isso. O luxo dessa mão. Meu Deus do céu. Olha o tamanho dessa... Misericórdia. Que coisa mais linda. Aí, como é que eu não choro? Que linda. E aí tem muda dela pra vender. Que essa é a amostra. Tem. A muda da devoniana tá... Tem de 50, tem de 40. Depende do tamanho. Linda, 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 linda. Olha o tamanho da planta, ó. A flor perto do rosto. Imensa. Cultivo lindo também, né? Cultivo é tudo, gente. Ei, quem sabe, sabe. Quem não sabe, sofre que nem eu. Você tá entendendo? Olha que linda. Essa planta é... Clovesse da Rebeca Nortem com catacetum arietino. Campana. Campana. Linda. Igual a essa, tá bom. Mas olha como dá variação, né, pessoal? Cementeira, né, ó. É, sementeira. Planta da mesma sementeira, variação de cor. Que coisa linda. Lindas, lindas, lindas. O legal é que só aqui com a Nath e com o Bresca que a gente encontra essas coisinhas diferentes, né? É muito exclusivo. É muito exclusivo. Olha isso. Você tem certeza que você vai ficar em casa? Você não vai pegar o seu carrinho e vai vir aqui pra Valinho? Você tem certeza? Você trouxe essa daqui também? Essa ela é uma que não gera raiz, não é isso? Que ela fica assim. Que coisa linda. Tipo a tilândia. Tilândia. Eu tô aprendendo a falar tilândia, tá? Porque eu falei errado a vida inteira, agora eu tô tentando falar certo. E aí, deixa ela no meio das orquídeas, penduradinho. Pouca insolação ou muita? Pouca. Pouca. Gente, não tem raízes essa planta. Ela vegeta dessa forma. Ela se vira na fotossíntese. Fotossíntese. Olha que legal. Muito linda. Eu quero uma ideia também. Olha. Que coisa mais linda, gente. Meu Deus. 80 reais essa planta. 80 reais essa planta. Olha isso aqui. Eu faço questão de mostrar aqui as plantas do Bresca pra vocês. Porque assim, muita gente não tem oportunidade de encontrar com o Bresca. Com a Nath e entender quando a gente fala o que é um especialista no assunto. As plantas. Olha isso. Olha o tamanho da planta. O tamanho do pseudobulbo. Olha essa floração. Tem muda dessa planta pra vender? Eu tenho. Tem. Olha aqui. Que linda. E aí, gente, tem que correr pra cá. Porque não é qualquer dia que você tem essa felicidade de encontrar a Nath e o Bresca aqui com plantas tão lindas. Daqui a pouco eu não faço o resto da feira, que eu fico só aqui. Porque eu não dou conta. É linda, linda, Nath. Obrigada. Olha que incrível. Olha ali atrás. Gente, vem pra cá. Pelo menos pra vocês conhecerem e verem essas plantas de perto. Vocês têm que entender a alegria que é de estar com os amigos. Ai, eu tô agora com confete craqueada. Delícia. Ai, que lindas. Ai, vou morrer do coração. O João Estivado. Vamos lá. Então, saí aqui do Bresca agora. Essa branca você tá aqui tornando a filha dele. Ah, é? E agora eu tô chegando aqui na Leila Flores. Pra gente ver muito cacto, muita suculenta linda que a Leila traz pra gente também aqui no quarto festival. Festival de Orquídeas do Orquidário. Orquídea e companhia. Ó, já tô suadinha. Olha aqui, gente. Que lindas. Essas daqui são suculentas, só pra eu me confundir. Que a Leila traz. Plantas maiores, plantinhas menores na bandeja, mas ó, tudo muito bem cuidadinho. Olha aqui. Olha que graça. Leila. Oiê, oiê. Ai, que linda, Leila. Só coisa linda que você trouxe hoje. Todas essas ornamentais você trouxe também? Sim, trouxe. É outro nicho da loja, que é plantas mais exóticas. E tem coisa assim, diferente aí pra mostrar pro pessoal? Tem, sim. Vamos lá ver. O que que tem de legal usar? Não vou falar pra você que são plantas caras. Tá. Mas olha só, nós temos o cingônio variegata. Vou mostrar. Cingônio variegata. Que lindo. O philodendro pink princess, que é aquele que vai ficando rosa. Que lindo. É que aqui agora tá começando a ficar, tá gente? As aglaonemas. Essas foram cores incríveis, olha isso. As aglaonemas. Isso. Essa aqui vai ficando com tom de cor de rosa. Que lindo. Essa também é linda. Agora ela começou a fazer os lindos. Fica rosada. Isso. Olha que lindo. Que graça. A mini monstera, tá? Que o pessoal chama de mini costela de adão. Olha que lindo. Parece mesmo. Esse é o cingônio rosa. Olha que lindo a cor dele. Lindo mesmo. Acho que eu nunca tinha visto esse. Esse daqui é o philodendro glorioso. Também é uma planta de coleção bem legal. Que legal. Tá bem rara, tá? Esse daqui é a locácia black. Lindo, hein? Os vasos estão bem bonitos. As folhas estão bem grandes, ó. Que lindo. Outra lindinha dos colecionadores é o antúrio clarimervo. Ele é bem bonito também. O pessoal costuma falar antúrio cristal. Que graça. Aqui são umas... Eu esqueci o nome. Esqueci. Bonita. Aspidistra. Aspidistra. Essa é a Milky Way. Essa é a Milky Way. Também plantas variegatas, né? Um pouquinho do antúrio negro. Que gracinha. Aqui nós temos a pileia mole. Nossa, que linda. Nossa, que linda, ó. Que graça. E é isso aí, gente. É um pouquinho, uma degustação da loja Leila Flores. Tudo que tem aqui de lindo. Fora orquídeas. Que maravilha. Nossa, Leila, tá encantada. Encantada. Tem, ó. Tem chifre de viado ali também. Tá. Acho que 90 reais que eu tô vendo ali. A Miriam quer tirar uma foto com você. Ah, nós já vamos tirar. Já tô terminando aqui o vídeo. A gente já tira, já. A palma tá aqui. Oiê. Gente, vem que tá tudo lindo. Não tá? Tá, maravilhoso. Tá, gente. Muita planta boa. Vem pra cá. E muita gente amada aqui. Isso que é o mais gostoso. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Ó. Mais bromélias. Vou mostrar pra vocês um pouquinho também das vandas, tá? Olha aqui. Tem vanda aqui também. Esta vanda está 130 reais. 130 reais. 130 reais. Eu acho que tá tudo 130, gente. Olha aqui. Esta tá 170. 130. 170. Ó. Olha só. 170. E eu atrapalhando a conversa dos outros aqui, ó. 170 reais. Tislândia. Tislândia. Olha quanta. 70 reais. Olha aqui, gente. Que lindo. Quanta coisa. As moldinhas de vanda estão 35 reais. Bem enraizadinha já. Tá vendo? Angré com... Esse angré com o quê? Não tem um segundo nome. Muito... Olha que gostoso, gente. O clima aqui no Orquidário, Orquídea e Companhia também é muito gostoso. Muita planta. Tem mais uns catacetão aqui atrás, ó. 90 reais. Ai, que bonito. Olha quanta planta. Deixa eu ver... Eita, tem catacetão com haste aqui também, ó. Muita orquídea. Olha sófronite esprevebenduculata. Olha quanta aqui, ó. Por 25 reais. Ornitophora radicans. Por 15 reais. Ah, deixa eu ver coisa legal. Tudo é legal, né? Mas o que chama mais atenção... É... Masdevalha. Tem aqui. Ou é Draco? É Masdevalha essa. 20 reais. Praçávola Perrine. 40 reais. Mas olha a moldona, que bonita. Deixa eu ver... O que mais que eu posso mostrar pra vocês. Tem muita coisa legal. Olha isso. Dendróclon. Esse é aquele dendróclon vermelhinho, sabe? Tá 30 reais a muda. É o Enze ali. 30 reais a muda. Olha aqui que lindo. No chaxim. Essa planta era... Chamava dendróbion. É dendróbion veseli. 30 reais. Tá lindo no chaxim. Chaxim. 70 reais. Uma valqueriana florida. E as vandas. Tô procurando pra ver se eu acho uns paf aqui pra galera que curte os sapatinhos. Ah, púmila. Ó. A drola hélia púmila. Olha aqui. Tá 80 reais. Estão com duas flores, tá vendo? Várias cores diferentes, porque sai da sementeira. Olha que bonitão. Espatoglotes, eu tô vendo aqui. Essa é a ungiculata com aplicata. 35 reais. Tem espatoglotes aqui. Ah, cheiro de uva. Eu acho que essa não pode ser a cheiro de uva, porque ela é híbrida. Olha que linda essa broméria amarela. Que incrível. Ai, meus amores. Olha os dendróbions. Olha que lindo. Não vender coleção. Ai, que chique. Muita planta. Muita catuleia. Bom, aqui no Orquidário Orquide Companhia, o que é legal? A gente tem planta pra todos os gostos. Olha isso daqui. É orquídea sem flor. No caso, são falenópsis. Uma por 10, quatro por 30. Você curte falenópsis? Quer ter aí cores variadas? Vem aqui. Pega aqui, ó. Uma por 10, quatro por 30. Olha os tamanhos das mudas. Tamanho de muda que você quiser. 20 reais. Tem muita planta aqui também nessas promoções que o Rafa faz, sabe? Muita, muita coisa. Muita bromélia. Olha, pleurotales aqui, gente. Quando você chegar aqui, tem que andar o orquidário inteiro. Olha que graça aqui. Acho que essa é a pectinata. 50 reais. Olha as mudinhas. Encíclia. Tem encíclia aqui também. Olha essa pectinata por 70 reais. 50 reais. Leandróbio Pia Hard tem aqui. Tem muita, muita coisa legal. Estar aqui no Festival de Orquídeas do Orquidário Orquídea e Companhia é sempre muito legal. Além da gente ser muito bem recebido. Tem muita planta, muita coisa legal. Cheio de amigos, cheio de gente amada. Muita variedade. Preço para todos os bolsos. Material para todo mundo. Olha. Só nata, hein? Olha. Olha. Só nata aqui nessa roda. Sols. Supers. Então, gente. Espero por vocês aqui o dia todo no Orquidário Orquídea e Companhia de Valinhos. Aqui na rua Pai Querer, número 1600, Jardim Pai Querer, em Valinhos. Hoje, sábado, dia 9. Das 9 da manhã até as 18 horas. E amanhã, domingo, das 9 da manhã até as 13 horas. Vem para cá. Eu, Orquidário Chácara Bela Vista, Mundo NPK, Orquídeas do Bresca, Leila Flores, Família Orquídea e Companhia e Francisco Deusvando. Esperamos vocês para a gente curtir junto esse dia lindo, tá bom? Um beijo. Tchauzinho.